O homem pra me agradar tem que ser um tigrão. Aqui tem solução. Eles não resistem a um rostinho bonito e uma voz lancinha. Eu sou carente, sabe? Eu gosto muito de uma companhia. Estava fazendo feliz essa noite, sabia? Mas a mulherada não deixa barato. Ele vai ver o que vai acabar em pizza. E a produção faz qualquer negócio pra dar o flagrante. Tá parecendo uma mulherzinha agora. Teste de fidelidade inédito neste domingo, nove e meia da noite.